Eu nunca me esquecerei de uma pessoa amiga que era muito temperamental e estava sempre reclamando. Esses reclamadores, tenham paciência, estão doentes, estão doentes. Quando eles reclamarem, deixem, porque faz muito bem a eles. E no fim, ou eles enlouquecem ou ficam buco. E meu amigo reclamava de tudo. Ele foi dobrado uma esquina, sempre afobadinho, e bateu no outro indivíduo. Então pegou, porque ele era violento, pegou logo e perguntou, você é cego? Ele disse, sou seu senhor. Ele atropelou o cego e queria ter razão. A maioria de nós vive atropelando os cegos. Às vezes a pessoa tropeça, se equivoca numa palavra, mas como a gente está armado, isso foi comigo. Essa indireta foi comigo, mas eu não vou deixar passar.